Mano, tu falou um ponto que eu acho que eu me identifico com isso aí, mano. Que é essa parada do... Além do chá de cadeira, que é chatão. Tu ficar nessa burocracia do mais administrativo e tal, fazer o testinho. É a parada da hora, né, mano? Da cabeça e tal. Do torno, do torno. Acho que é aí que entra o talento, né, mano? Sim. Eu acho que é aí que entra o talento e tal. Tem o trampo, claro, tem o estudo, tem tudinho, mas... O talento daquela hora de tu ver o momento onde tu vai encaixar, que é uma linha muito tênue, né, mano? É, porque assim, tu tem que ter muito cuidado. Eu com isso não vou citar nomes aqui, até para não criar polêmica. Robério? Não, não, não. Michel Anderson? Mas tipo assim, o engraçado e o ridículo estão muito próximos, né? É do Michel Anderson e do Robério. Porra, pior que são dois parceiros. Mas, porra, nós também, porra. Do Bruno Real, do Bruno Real. O Robério carregava a minha chuteira na época de escola. Nossa, polêmica. Ele era sexta, sério, eu acho, sétimo. E o Michel, porra, parceiro nosso do dia a dia. Mas assim, tu tem que ter muito cuidado, principalmente hoje, que a gente tem uma geração mimimi, todo mundo sabe disso, né? Eu ia até perguntar para vocês, assim, qual é o público que assiste o zoeiro? Porque às vezes a gente faz uma piada, porra, o cara já fica, sabe, cheio de drama. Ah, por que tá falando isso do meu time? E às vezes você faz uma piada no ar, o cara vai interpretar do outro lado, você tá falando, vou colocar um número aqui, sei lá, 100 mil pessoas. Mas, com certeza, tu vai desagradar alguém. Então, o engraçado, né, para o ridículo, eles caminham muito próximos. Então, você tem que ter cuidado na hora de fazer uma brincadeira, de fazer uma piada, até para que você não responda depois para o seu chefe, por exemplo. Eu já tive situações na época do esporte interativo de fazer uma brincadeira, uma sacada, de ir no outro dia, pô, reunião aí. Dá para contar, mano? Cara, teve uma vez que eu comparei, assim, não era piada, mas eu fiz uma comparação do torcedor com o cachorro, por exemplo. Você tem a Azui, né? Como é o nome da tua cadela? Azui, Azui. Azui, que você chega todo dia, se você fizer carinho nela, todo dia ela vai te retribuir com carinho, com amor, né? Ela vai balançar o rabo para ti quando tu chega. O torcedor é a mesma coisa, se você, o torcedor, chega no teu estádio, no campo, e você agradar ele com bom atendimento, uma entrada legal, com resultados positivos, o torcedor, todo tempo, ele vai te retribuir isso. Estou falando de um time de futebol. E eu fiz esse comparativo na época, o time do Vitória não estava bem. E assim, porra, era uma dificuldade para você chegar no barradão, era cagada, o torcedor era maltratado, fora que dentro de campo o time era horrível. Tu estava na Bahia, né, mano? Eu estava na Bahia. E eu fiz um comparativo, mais ou menos, nessa linha de raciocínio. Aí já saía no jornal extra, o Puget fala que torcedora balança o rabo. O torcedor balança o rabo para o Puget. Foi mais ou menos isso. Aí o chefe, porra, me chamou. Porra, Puget, esse comparativo escroto de tu usar um cachorro para comparar. Mas assim, foi algo na boa. Tu estava acalhando com o cachorro e tal. Exatamente. E assim, o Vitória que vai estar aqui, né? Agora para pegar o País Sandu. O Vitória vai subir na cozinha? Rapaz, eu tive o trabalho hoje na tentativa de construir um conteúdo para apresentar no jornal do País Sandu e fui para as redes sociais, que era a única coisa que tinha, porque a coletiva do Lecheva só ia ser à tarde. E o que tem de comentário do torcedor do Vitória, porra, entrega aí. Lembra o que a torcedora do Figueirense apontou? Mas precisa o País Sandu entregar? Cara, eu digo que o Remo e o País Sandu são os únicos que não se ajudam, né? Quando é para eles fazerem a parte deles, eles não conseguem. Eu quero saber só uma coisa. Se o Vitória ganhar do País Sandu na Curuzu e for comemorar o acesso, vão apagar a luz? Eu acho que dessa vez não. Mas ela é também. Mas corre o risco de ter doca. Porque do jeito que o torcedor do Paraense é, ou é capaz do torcedor do Remo ir para a doca fazer onda, tirar barato. Que eu acho que é isso que faz os zoeiros ficarem ricos. Ricos eu não digo, mas de levar comida para dentro de casa. Deve ter algum zoeiro rico aí, mano. Eu li um comentário na internet esse dia que é a primeira vez que eu vejo um morto enterrar outro morto, né? Porque é o que a gente está sobrevivendo infelizmente do futebol paraense. Faz um tempinho já, né, mano? É triste, mas a nossa realidade é essa, pô. Qual é o barato do futebol paraense encarnar a decepção, a tragédia do outro? Só comemorar a derrota do outro, né? É a história de utilizar o do outro, né? É mais difícil. Então, vamos lá.